Olá galera do Youtube, beleza? Marconi Souza aí, na área né, em São José da Lagoa Hoje é 28 do 9 de 2024 Gravar um vídeo aqui, o pessoal tá fazendo as obras aqui galera, de duplicação né Eles estão aí, desviou né, o trânsito aí Pras marginais né, que são do lado, e estão mexendo no meio da pista Eu passei ontem de carro galera, mas tá um poeirão É um mal que vem pra bem depois né É igual no KM619 lá perto da minha casa, fazia esse poeirão também Mas hoje tá uma beleza, tá top de linha aqui o viaduto Então é um mal necessário né galera Tem que aguentar a poeira aí, pra vir a progressão aí né Pra vir a evolução da obra aí Depois que tiver tudo pronto, vai ficar show de bola aí Quem gostar aí do vídeo galera, que eu gravei hoje Já senta o dedo no like aí, já ajuda o Marconi Já deixa um comentário aí também né, pra ajudar E compartilha com os amigos aí, essas lindas imagens aí de São José da Lagoa Beleza? Abraço a todos e fique com o vídeo aí Abraço a todos e fique com o vídeo 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 E aí Abraço a todos e fique com o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí